Foi muito mais um debate da detratação, da desconstrução, em que pese algumas propostas superficiais e até prestação de contas daqueles que já governaram a cidade de João Pessoa, o debate foi muito direcionado para o confronto, para o enfrentamento, para a tentativa de tirar pontos do adversário. Por quê? Nós estamos na fase final da campanha, então é aquela história do jogo no final da partida. Os jogadores usam as armas que têm, carrinho por trás, tentativa de chute do meio-campo, são as fichas que estão sendo jogadas a essa altura do campeonato. Tem um provérbio, uma expressão popular que diz que do pescoço para baixo tudo é canela. Mais ou menos isso. Chegou nesse nível. Não que tenha sido um baixo nível, não foi de maneira alguma, mas foi quente. Eu percebi, não sei se a sua percepção é a mesma, que Cícero e Rui foram os alvos preferenciais dos demais. A acusação de uma condenação contra Rui Carneiro e as suspeitas contra Cícero dominaram pelo menos uns 60% do debate. Isso ficou muito notório no debate, Cláudio. Primeiro, os candidatos da oposição literalmente soltaram as mãos, aquelas mãos dadas numa coletiva para pedir tropas federais. Aquilo já é uma cena do passado. À medida que o processo se aproxima, os candidatos começam a entender, primeiro, que precisam, primeiro ponto comum entre eles, desgastar quem está na primeira posição das pesquisas. Evitar uma vitória do prefeito Cícero e Lucena já no primeiro turno. Essa é uma estratégia. A segunda é, aí entre eles, o que fez com que eles não poupassem mais uns aos outros. Então, houve confrontos mútuos para saber que quem, se tiver um segundo turno, quem deles vai para o segundo turno. Então, foi um confronto muito acirrado entre todos esses três candidatos da oposição. Mas, como você bem observou, também ficou aí a sensação de uma polarização política entre o prefeito Cícero e o candidato Rui Carneiro. Porque foram os que mais apanharam no debate. Então, Cícero apanhou dos três e Rui Carneiro apanhou também dos outros três concorrentes. A Rebeca está me pedindo aqui para chamar um outro vídeo, mas eu vou desobedecer, viu, Rebeca? Porque tem um outro fato que eu também achei interessante. Nesse corte que a gente mostrou, Cícero disse que o aliado de Queiroga tem uma condenação de 20 anos. Aí o aliado é Rui Carneiro. Ele disse com todos, ele disse com o Rui, ele disse com o Luciano Cartaz, querendo colocar todos na mesma panela. E eles não rebatiam, eles ignoravam, não gastaram tempo tendo que explicar que fulano não é aliado.